Bem, bom dia a todos, nós vamos dar reinício a esta sessão, nós estamos uma hora e 15 minutos, além do tempo previsto, mas é um grande privilégio estar aqui como um dos organizadores, o nosso seminário tem, já tem tido na, não apenas aqui no auditório, mas também através da internet, um público imenso, todos os documentos já foram solicitados pela equipe econômica atual e também por vários órgãos de governos subnacionais, em vários distritos municipais, estaduais, etc., de forma que o que a gente está vendo aqui está tendo o reflexo que nós gostaríamos que tivesse. Vou fazer um pequeno parênteses para anunciar a vocês que essa sequência de seminários da Fundação Getúlio Vargas, nesse caso particular, temos a honra de ter também o FMI junto conosco, além de outras instituições como o ITB, como o Banco Mundial, nós começamos com o Fórum Permanente de Política Monetária, mais ou menos dois meses, depois passamos para a parte de Previdência Social, agora estamos na parte fiscal, daqui a dois meses vamos receber aqui, novamente, pela terceira vez, o James Heckman, com o pessoal para estudar Educação Fundamental e Educação Básica, e depois vamos ter também um grande Seminário Nacional sobre Educação Básica. Eu quero dizer a vocês que todas essas iniciativas da Fundação são abertas ao público, abertas ao debate democrático, gratuitas, passíveis de observação posterior pela internet, e todo o material fica disponível. O nosso objetivo é não terminar nenhum desses fóruns permanentes antes que alguns problemas muito importantes sejam resolvidos. Então, podem esperar no ano que vem, e assim por diante, a manutenção de todos esses eventos. bem, nesta última sessão, eu tenho a grande honra de ter aqui ao meu lado o Manuel Pires, nosso secretário de Política Econômica, que tem trabalhado com afinco à frente da secretaria, antes dele esteve lá o nosso professor aqui da IPGE, o Afonso Arinos, e eu sei, Manuel, da dificuldade que é o dia a dia de executar. Não é só escrever, tem que ser assim, tem que ser daquele jeito, mas estar lá e executar. E eu estava dizendo isso também para o nosso secretário do Tesouro, Otávio Ladeira, da admiração que eu tenho pelo trabalho deles, de tentar fazer o melhor pelo Brasil, executando e tomando as providências que precisam ser tomadas. E tenho também a honra de ter aqui ao meu lado direito a professora Tereza Terminancião. Professora, antes de passar a palavra, eu gostaria de mencionar a minha admiração pelo seu trabalho em prol do Brasil, que não é de hoje, já tem décadas, eu tenho acompanhado ao longo de todos esses anos, e a sua opinião sempre construtiva, sempre colocada de forma carinhosa com o país. Eu, antes de lhe passar a palavra, precisava lhe dizer isso, que eu sou uma testemunha da sua dedicação aos problemas, à solução dos problemas do nosso país. Então, dito isso, eu vou passar a palavra para a professora Tereza Terminancião, que vai fazer uma espécie de um apanhado geral sobre o seminário até então. Muito obrigada pelas suas amáveis palavras no que concerne a minha larga relação com o Brasil. Peço desculpas, vou falar outra vez em inglês, porque especialmente preparar todo esse material na noite de ontem, teria sido demasiado difícil fazer isso em português. Então, é um honra, mas é um grande desafio para mim tentar tentar apresentar os principais conclusões de este muito interessante e pensamento-provoking seminário. Obviamente, eu não posso esperar a fazer justiça para o muito excelente contribuição de apresentadores e comentadores em breve tempo que eu tive para preparar, e agora eu tenho que deliver esses concluindo remarks. Então, eu vou fazer minhas próprias personales de todas as discussões da última semana e meio. E, needless de dizer, eu não estou falando para o IMF. First of all, I wish to congratulate the organizers for a very successful seminar, and especially I wish to congratulate them for the focus of the seminar on lessons for Brazil from international experiences in a range of fiscal policy issues of tremendous current relevance, namely trends in global public finances, fiscal risks, medium and long-term fiscal challenges, subnational fiscal crisis, and fiscal transparency and management. The seminar has made it clear that the problems that Brazil faces in its public finances are not unique, and that their solution can benefit from international experience. But it also has made clear that any strategy for their solution needs to be designed and implemented, taking into account the specific sociopolitical and institutional as well as economic characteristics of the country, its history and its current circumstances. There is little doubt that Brazil needs to restart a trend of sustainable economic growth in the not-too-distant future. This is necessary to prevent a further substantial deterioration of the social indicator as well as of the fiscal ones that ultimately would lead to more severe crisis. Unfortunately, as we learned from Carlos Mulas Granado's sobering presentations of yesterday, the baseline outlook for the global economy does not justify hopes for a recovery mainly led by the external sector. And the risks in the global economy are also skewed on the downside. Therefore, Brazil will need to rely primarily on its own forces to get out of its current predicament. Clearly, the hopes for a sustained recovery hinge crucially on a resolution in the near term of the current political uncertainties. But just having a new government or confirming the current one will not be enough. Sustainable growth will require what Mr. Carlos Simonsen referred to yesterday as a credible national strategy encompassing structural reforms to make the economy more competitive, more productive, and more resilient. Such reforms, especially opening the economy externally, increasing internal competition in product, labor, and financial markets and ensuring a stable and predictable regulatory environment are politically difficult because they affect many interest groups. And therefore, they will need to be implemented gradually. But without a determined start in the short run, the much-needed improvement in business confidence and recovery of investments are not going to materialize. The seminar has evidenced the crucial importance of fiscal adjustment and structural fiscal reforms in a sustainable, growth-oriented strategy for Brazil. As a matter of fact, the seminar has highlighted the very important fact. Sustained fiscal adjustment is virtually impossible in Brazil nowadays without fundamental fiscal reforms, especially on the expenditure side of the budget, given the already high level of the tax burden. To be sure, there is ample scope and need for reforms to make the tax system more efficiency-friendly, simpler, more equitable. And these have been broadly discussed in many fora here in Brazil. Some of these reforms, for example, the reduction of tax expenditures that currently are equivalent to some 5% of GDP, would also help raise additional revenue as well as eliminate the distortions. Nevertheless, the focus of this seminar has clearly been on the spending side of the budget. The discussion has highlighted a number of fundamental weaknesses in this area. First and foremost, the high degree of rigidity of public spending due to the year marking of revenues, minimum spending requirements in health and education, indexation of pensions and other social benefits to the minimum wage, and the difficulty of adjusting downward the public payroll in the face of declining revenues. Second, the short, second fundamental weakness has been the short-term orientation of the budget process due to lack of credible medium-term expenditure frameworks. The presentations of Antonio Nucifora and Mario Pessoa highlighted the potential benefits of these frameworks as witnessed by their increasing use not only in advanced economies but also in a number of emerging and developing ones. They also noted that MTEFs, medium-term expenditure frameworks, have proven most useful in countries with lesser budget rigidities than is currently the case in Brazil. That is, in countries where the budget is truly an instrument of resource allocation to reflect evolving national priorities, as Mr. Simonson aptly put it in his opening remarks. The presentation by Mr. Nucifora also emphasized the need to develop long-term fiscal projections, in particular, to highlight and sensitize the public opinion to the fiscal challenges posed by the aging of the population and to promote the social consensus needed for ultimately unavoidable reforms in this area. Third, a number of presenters have noted that there is substantial scope for improving both the allocative and the technical efficiency of public spending at all levels of government. As noted by Secretary Renato Villela and his thoughtful reflections on the difficulties of spending well in Brazil, this reflects not only the rigidities that I mentioned above, but also other shortcomings of the budget process and the accounting legislation. In this respect, it was encouraging to hear from Fabiana Rodopoulos of the SDN about the efforts that the Treasury, in collaboration with other relevant ministries and agencies, is making to institutionalize a process of review and evaluation of federal spending programs. Clearly, the best international practices in these areas, as mentioned by Luis De Mello and Antonio Lucifera in their presentation, can provide useful examples and inputs to this process. A fourth area in need of improvement, in my view, is the coverage of the fiscal accounts. Recent years have witnessed a proliferation of quasi-fiscal operations, mainly through the public enterprises and the public banks. The two largest public enterprises, Petrobras and Electrobras, have been severely impacted by administered prices and regulatory policies of the federal government. The public banks have suffered many interferences in their credit and dividend policies. And a complex web of transaction and cross-liabilities has been built among the federal public enterprises, non-financial public enterprises, the federal banks and the federal government, with significant potential multi-year fiscal implications, as highlighted by Mansueto Almeida in his presentation. Another important theme of this seminar has been the identification, disclosure and management of fiscal risks and contingent liabilities. The presentation by Gilbert Therrier yesterday highlighted a range of fiscal risks related to unexpected macroeconomic developments, exogenous shocks, legal rulings, crisis in the financial sector, SOEs and subnational governments. And it has also highlighted the fact that they tend to be correlated compounding the fiscal damage involved. This, as he put it, international experience shows that in this area when it rains, it pours. Mr. Therrier also discussed good and best practices in the identification, analysis and quantification and disclosure of such risks, as well as steps to mitigate them or to absorb them without jeopardizing long-term fiscal sustainability. His presentation emphasized in particular the importance of both credible baseline budget projections, preferably vetted by independent fiscal watchdogs, a point that was emphasized this morning also by Mario Pessoa, and of systematic stress testing of this projection. And also, the benefits of creating adequate fiscal buffers, especially during the upward phase of economic and commodity price cycles, something that, unfortunately, Brazil has failed to do at all levels of government during the last several years when fiscal policy has returned to its traditional pro-cyclicality of the past. It was also encouraging to, it was encouraging to hear from Professor Arbache that steps are being taken by the Brazilian authorities to improve the fiscal risk annex in the LDO and to analyze in greater depth specific fiscal risks in a quarterly bulletin on the subject. Clearly, there is ample scope for continuing and deepening these efforts, also drawing on relevant examples of such analysis in other countries, as highlighted by Mr. Terrier. The seminar devoted yesterday a full session to subnational fiscal crisis. My presentation discussed briefly international experiences as regards the incidence of such crises, their roots, their costs, and the resolution mechanisms. It highlighted, in particular, a number of points. First, subnational fiscal crisis are not the preserve of emerging market countries, and they have occurred also in a number of advanced economies, especially at the local level. They are frequently the result, not only of irresponsible fiscal policies at the subnational level, but also of adverse spillover of policies of the central government on the subnational ones. Avoiding the emergence of subnational soft budget constraints is fundamental to minimize the risks of such crises. And this requires avoiding a number of flaws in the intergovernmental fiscal system, such as unclear expenditure, division of expenditure responsibilities, unfunded spending mandates, too much discretionality in fiscal transfers, lack of sufficient revenue autonomy by the local governments or the subnational governments, and in particular, flaws in the system of controls of subnational borrowing. Subnational fiscal crisis have serious costs, not only fiscal, but also social and political, and not only for the subnational government in crisis, but also frequently for other subnational governments as well as for the central government. Resolution mechanisms frequently entail central government bailouts, which in the international experience have shown various modalities, costs, and conditionality. The probability that such bailouts represent lasting solutions depends very much on the extent to which their conditionality addresses the root causes of the crisis and on the firmness with which such conditions are enforced. The commentators, Secretary Anna-Carla Brau, Mr. Marcos Mendez, and Luis Villela, found many echoes of these points from international experience in the Brazilian one. They especially emphasized the deleterious effects of the indiscriminate relaxation of subnational borrowing restraints in recent years, at least until 2014, which created space for an excessive growth of state payrolls and the difficulties of reverting these excesses in the current environment of falling revenues and curtailed access of subnational governments to credit. As Secretary Abrao aptly stated yesterday, the current crisis of the state in Brazil is essentially a spending crisis and its resolution needs a determined effort to contain the growth of subnational spending. The presenters also noted the need to revise the fiscal responsibility law to address some of the weaknesses in the current crisis as highlighted in this framework. I would like to emphasize here that as mentioned particularly in the presentations this morning, the fiscal responsibility law represented in Brazil really a major cultural change in terms of the culture of fiscal responsibility. However, it has not been fully implemented. It had some weaknesses, particularly as regards the definition of the limits on spending and it needed to be supported by modification and reforms in the overall budget process and in the late creating essentially a later responsabilidade or cementaria. I believe that there is now an opportunity in this context of difficulties and crisis to take a new look at the fiscal responsibility law to revitalize its spirit of promotion of a culture of fiscal responsibility at all levels of government. In his concluding remarks on the session on subnational governments, Professor Rezende, who is one of the foremost experts on fiscal federalism issues, emphasized that the current subnational crisis are the results of fundamental flaws in the intergovernmental fiscal system in Brazil and require a comprehensive and I would say radical reform strategy. In the last session of the seminar, Mr. Mario Pessoa discussed the role of various innovations. First of all, he emphasized the public good character of sound, responsible and transparent fiscal policies. And in this context, he also discussed the role of various innovation in the public financial management architecture that have emerged in recent decades worldwide to address a number of systemic problems in the formulation and implementation of fiscal policies, such as short-time horizon of policy makers, time inconsistency, collective action and asymmetric information. He focused in particular on the MTFs, the medium-term fiscal frameworks, as already mentioned, on fiscal responsibility legislations, on budget transparency and the role of independent fiscal councils. These are all topics on which substantial analytical work has been done in recent years by the IMF, the World Bank, the OECD, and various other international and national institutions, especially in advanced countries. Significant empirical experience has also accumulated on these instruments, and this experience shows that their effectiveness depends crucially on their design and implementation, which have to be carefully adapted to the individual country's institutional and socioeconomic characteristics. Mr. Pessoa's presentation highlighted a number of useful lessons from such experience. The National Treasury Secretary, Octavio Ladeira, highlighted in his presentation the range of efforts that Brazil is making to strengthen the quality and transparency of its fiscal accounts, including the preparation of comprehensive public sector balance sheets. Brazil already scores well in a number of international assessment of transparency, and has undertaken an informal internal assessment under the modernized fiscal transparency code of the IMF. I was pleased to hear that it also intends to seek a formal assessment at some time in the not-too-far future. I have no doubt that this assessment would recognize the important achievements that Brazil has already made in this area and also offers useful suggestions for further improvement. Incidentally, I was led the mission that did the previous assessment of fiscal transparency in Brazil a number of years ago. In his comments, Mr. Veder de Oliveira explained the important role of the TCUs, the Tribunal de Contas in the external control of the public accounts in Brazil, and in particular in the control of compliance with the Ley de Responsabilidad Fiscal. He also emphasized the importance, which I completely agree with, of explaining more clearly to society at large the fiscal challenges and the importance of a culture of fiscal responsibility for Brazil. To conclude, this seminar has taken place in an environment of serious economic, political, and social difficulties in Brazil. but I come out from it encouraged about the prospects of the country to deal with and ultimately overcome these difficulties in the not-too-far future. I say this because I have seen here in a range of policy makers, private sector representatives, and academics a greater awareness of the root causes of these difficulties than other times in the past. And I have seen a desire to implement as rapidly as feasible as feasible the necessary reforms to address these causes. The diagnosis is clear and so are the key remedies from it. Obviously, it is essential to build a broad recognition of the need and urgency for such reforms in society at large and in the main political forum, especially in the Congress. I am sure this seminar and its echoes in the press will make a significant positive contribution in this respect. thank you for your attention and I look forward to your reactions. Thank you very much. Professora Emina Siá, permita-me cumprimentá-la pela concisão e pela clareza com que sumarizou as sessões do nosso seminário e essa mensagem, esse texto que está aqui já está circulando em várias esferas e eu acredito que vai ser de grande contribuição para o nosso país, dando continuidade ao seu trabalho de longo prazo nessa direção. Gostaria de pedir a vocês licença para agradecer ao meu filho Emanuel, que está ali acompanhando atentamente a situação do Brasil com sete anos, mas ele já está se preparando para dizer, Emanuel, nós estamos aqui por você e pela geração sua, dentre outras coisas. bem, eu gostaria de fazer um comentário sobre dois pontos que a professora mencionou, um em função da excelente exposição do Carlos sobre o momento internacional e disse a professora no texto que nós vamos ter que nós mesmos dar continuidade ao processo de ajuste. Isso é uma coisa muito importante porque cabe sempre a pergunta se determinado processo histórico depende da circunstância ou depende dos atores. Esse é o tipo de pergunta que Aristóteles não faria. Com base na parcimônia que ele sempre defendeu, ele diria depende dos dois. Mas é preciso notar que o Brasil ao início dos anos 2000 conjugava além da sua além dos seus problemas de distribuição de renda e dos seus problemas de leniência fiscal que são históricos um novo fator muito importante e inusitado e insólito na vida econômica brasileira que foi a flutuação do câmbio e também depois uma melhora dos termos de troca. Quando se alia leniência fiscal com câmbio fixo existe um alarme natural que soou no Brasil com toda intensidade em 83 em 79 e em 99 que é o alarme da súbita desvalorização do câmbio nominal. Entretanto, mas, porém, todavia, contudo, quando o câmbio é flutuante esse alarme não soa. É mais como uma bomba de neutros que faz o juro subir para combater a inflação, o câmbio se valoriza, as indústrias começam a ficar com muitas dificuldades de competir internacionalmente, não apenas as que exportam, mas também aquelas que competem com produtos importados. E essa conjuntura toda se apresentou a partir de 99. O Brasil nunca conviveu com o sistema de câmbio fixo, câmbio flutuante e leniência fiscal. Tem sido um processo de aprendizado, mas nós já aprendemos que essa bomba de neutros não traz o alarme da desvalorização súbita do câmbio fixo, mas ela pode ser muito mais nociva se não for percebida a tempo. Mas eu acho que nós já percebemos a gravidade dessa questão. E aí, no dilema se são as circunstâncias, em particular as econômicas, como queria Marx, ou se são as pessoas, as circunstâncias são importantes, mas as pessoas também. não pelo nome das pessoas, mas pelas ideias que elas defendem. Em particular, a intertemporalidade e a possível miopia ou ausência de miopia com as quais elas operam. Isso é muito importante. Se houver uma percepção, às vezes, um pouco míope da questão macroeconômica, o processo de aprendizado se torna mais penoso do que se houver uma visão menos míope e assim por diante. Então, acho que essas colocações da professora Terminissian se encaixam nesse contexto histórico que o Brasil viveu e está vivendo e nós vamos precisar pensar com muita clareza que esse contexto se mantém com uma diferença. Os termos de troca que eram favoráveis e por isso permitiam o uso de uma miopia um pouco maior, talvez, já não estão tão favoráveis. então a necessidade de ajuste vai se dar de uma forma mais rápida e talvez com um aprendizado um pouco mais penoso do que teria se dado se as circunstâncias fossem as mesmas, mas talvez as ideias fossem um pouquinho diferentes. Bem, então eu agradeço uma vez mais a professora Terminassian e eu vou passar a palavra com muita satisfação para o nosso Manuel Pires que esteve aqui conosco, também nos honrou com a sua presença como secretário de Política Econômica no Seminário da Previdência onde eu acredito que o Manuel tenha havido ideias que são hoje em dia bastante úteis para a sua equipe e também para o debate fiscal. Por favor. Bom, boa tarde a todos. Gostaria de parabenizar a FGV, o FMI pela realização desse seminário. Quero agradecer as palavras gentis do professor Rubens Penha e cumprimentar a minha colega de mesa a Tereza que inclusive deu algumas entrevistas muito serenas sobre a questão fiscal no Brasil. A gente quando fica aqui no Brasil está sempre muito influenciado pelas questões de curto prazo e ver alguém que acompanha um pouco mais a distância trazer uma serenidade, essa serenidade que o debate hoje exige é sempre muito gratificante. Queria parabenizar mais uma vez a Tereza. Quero cumprimentar também todos os participantes, meus colegas de governo que estão aqui presentes. Tudo bom? O que eu vou tentar passar aqui para vocês tentando resumir um pouco os principais aspectos que foram colocados aqui no debate, os principais temas em discussão aqui no seminário, tentando trazer isso para o debate macroeconômico que a gente vive hoje e como é que eu, como o debate dentro do Ministério da Fazenda hoje está sendo tratado, como é que a gente está encaminhando uma radiografia desse diagnóstico fiscal e a necessidade de se fazer as chamadas reformas orçamentárias, as reformas fiscais. Como é que a gente vê esse sequenciamento de ações e como é que eles ajudam a gente a resolver não só a questão fiscal do presente momento, mas também a questão econômica que o Brasil atravessa. Bom, acho que o mundo de uma maneira geral, desde 2008, ele tem rediscutido em maior ou menor grau as instituições fiscais, o conjunto de regras fiscais, dentro de uma pergunta que é comum a experiência que esses países atravessaram e a experiência que a gente tem travado, tem tentado atravessar no momento atual da economia brasileira. Acho que a grande pergunta, o grande desafio da política econômica hoje é tentar saber como conduzir adequadamente a política fiscal em um momento de queda aguda de atividade econômica que já está persistindo, já está entrando no seu terceiro ano, uma situação que vem desde 2014. Qual é o sequenciamento, qual é o conjunto de ações fiscais que são adequados num contexto de prolongado período de queda da atividade econômica. Nesse tipo de situação, o que a gente observa é uma queda muito forte das receitas. Essa queda acontece em uma velocidade maior do que a capacidade de qualquer governo em reduzir os seus gastos. Então, você observa uma queda dos resultados fiscais ao longo desse período que, em certo sentido, é mais agravado ou menos agravado em função da rigidez orçamentária que cada país vive no seu regramento fiscal. quando você tem um orçamento mais rígido, a sua capacidade de ajustar as despesas é muito menor que a velocidade em que a queda das receitas ocorre. Normalmente, quando você tem um orçamento muito rígido, a única variável de ajuste são os investimentos. Quando você corta muitos investimentos, isso acaba, a depender da profundidade da queda da atividade, a profundidade do corte dos investimentos, isso acaba também gerando uma adicional rodada de queda de atividade, um risco adicional de você entrar em algum tipo, em alguma fórmula de círculo vicioso. Em certo sentido, esses ajustes de curto prazo não são reproduzíveis por muito tempo, eles não conseguem ser continuados por muito tempo. Então, qual é a política fiscal ótima, qual é a solução para esse tipo de situação que o Brasil se encontra hoje? Aqui eu gostaria só de mostrar a evolução das receitas administradas do governo, aquelas receitas que são mais relacionadas à atividade econômica, receitas de impostos e contribuições do governo federal. Essa taxa de crescimento real, a linha azul, e a linha vermelha é o índice de atividade do Banco Central. Então, o que a gente percebe é que existe uma correlação forte entre atividade e receita, isso é de conhecimento de todos nós. No Brasil, em particular, essa elasticidade é muito maior que 1. Então, as flutuações de receita, elas acontecem com uma intensidade maior do que a flutuação da atividade. Então, esse é o primeiro fato estilizado que é importante. Quando a queda da atividade ocorre, eu observo, tendo a observar uma queda mais pronunciada das receitas. Em particular, situação do ciclo econômico atual, ela começa, você observa uma queda real bastante significativa ali, depois de setembro de 2014, você tinha um crescimento real de 5%, o que é bastante razoável, mas depois ela cai para uma taxa de crescimento negativa de 5%. Hoje, a gente está com uma taxa negativa de 6%. Então, é uma queda forte por um período prolongado de tempo. Quando a gente olha as despesas do governo, esse gráfico mostra a evolução das despesas primárias e para 2016, a gente tem a projeção do relatório fiscal. entre 2002 e 2010, você tem um padrão de despesa que cresce um pouco mais, cresce um pouco menos, mas é que ele gira em torno de uma média de 16% ou algo próximo disso, do PIB. A partir de 2011, você já observa um crescimento mais permanente dessa relação que se acelera a partir de 2014. Como é que é, chegando em 2016, nessa projeção, a 18,6% do PIB? O que a gente está projetando hoje é quase uma estabilidade da razão de despesa PIB em relação ao ano de 2015, apesar do crescimento que a gente observa desde 2012. Como é que é essa decomposição? Como é que é a abertura desse crescimento? Esse gráfico aqui mostra a evolução das despesas obrigatórias do governo. São despesas que têm ordenamento legal, são despesas que têm vinculação ou que são formadas por regras constitucionais. São despesas que o governo não tem um grande grau de nenhum. Na prática, nenhum grau de controle e nenhuma capacidade de administrar. Essas despesas, vocês podem ver que elas têm um formato muito parecido com a série de despesas primárias. Isso ocorre por conta do peso que essas despesas têm no total, mais de 80%. E elas continuam crescendo. Elas observam um crescimento mais significativo a partir de 2013 e mesmo de 2015 para 2016, ela continua crescendo em proporção do PIB. Então, como é que a despesa total conseguiu chegar próximo de uma estabilidade em 2016? Por conta desse ajuste que o governo está fazendo nas despesas que ele consegue ter um maior grau de governança. Esse ajuste começou em 2014, certo? em 2015 a gente alcançou 3,9% do PIB, em 2016 está projetado que a gente alcance 3,4% do PIB. Esse ajuste que foi feito ao longo de dois anos, ele está sendo capaz de reverter o crescimento da despesa dos sete anos anteriores a 2014. Nós estamos conseguindo trazer a despesa discricionária para baixo do nível que foi observado em 2008. Evidentemente que por conta do crescimento das despesas obrigatórias, isso não tem se mostrado suficiente para o governo obter, voltar a obter resultados primários positivos recorrentes. Então isso é a primeira conclusão desse conjunto de informações que eu estou apresentando aqui é que a gente precisa ganhar capacidade de gestão, maior flexibilidade nas despesas obrigatórias. A gente precisa ter instrumento de gestão para controlar melhor as despesas obrigatórias. A gente precisa rediscutir algumas despesas obrigatórias. Segunda questão que é importante ter em mente é que o fato de uma despesa ser discricionária não diz nada sobre a sua necessidade. Despesas discricionárias também são importantes. A maior parte de investimento do governo, a maior parte do custeio da admissão pública está nesse conceito de despesa discricionária. Esse processo de redução permanente das despesas discricionárias não é sustentável ao longo do tempo. governo precisa fazer seus investimentos, governo precisa manter no mínimo o custeio das suas instituições. Então é necessário além de ganhar mais flexibilidade na formação e no controle das despesas obrigatórias é necessário buscar um equilíbrio maior dentro da capacidade de ajuste que o governo tem do orçamento às condições econômicas do momento. Por isso a gente tem avançado da discussão de ajuste para uma discussão de fazer uma reforma mais ampla e é sobre essa reforma mais ampla que eu gostaria de conversar um pouco mais com vocês detalhar um pouco mais. Bom sobre as implicações econômicas desse ajuste por que a reforma fiscal hoje é mais adequada que o ajuste de curto prazo que nós temos que estamos trabalhando e estamos fazendo. primeiro porque no curto prazo uma reforma fiscal que reduz a taxa de crescimento da despesa de forma permanente ela machuca ou ela atinge pouco a economia no curto prazo então ela ajuda na recuperação da economia ela dá fôlego para a economia se recuperar mas no longo prazo ela garante de fato a sustentabilidade fiscal então é na construção de uma âncora fiscal de longo prazo que a gente consegue melhorar a percepção a avaliação do risco fiscal da economia brasileira é com a melhoria de longo prazo das contas públicas que a gente consegue recuperar os instrumentos de curto prazo para fazer o ajuste correto ao ciclo econômico tal como a economia hoje demanda aqui eu gostaria de fazer dois paralelos ao longo dos anos a gente passou por vários processos de ajuste da política fiscal tem dois que são muito diferentes e foram eficientes no seu contexto eles responderam adequadamente as circunstâncias que o momento exigia na época um é o ajuste fiscal de 2003 o outro é a política fiscal que foi feita em 2008 e 2009 o ajuste fiscal de 2003 ele partia ele tinha como ponto de partida uma pequena crise de confiança que com um pequeno ajuste de política fiscal conseguiu reduzir a incerteza sobre a trajetória das contas públicas e a economia conseguiu voltar a crescer foi um ajuste cíclico para responder a uma condição uma desconfiança ou um choque de pequena magnitude rapidamente a economia conseguiu responder adequadamente aquela política fiscal que foi feita em 2008 nós tivemos um choque na mesma direção mas com uma intensidade completamente diferente e o conjunto de políticas que foi adotado foi também diferente a economia também conseguiu voltar a crescer em 2008 o Brasil também foi afetado pela crise financeira internacional numa magnitude menor do que os países da Europa uma magnitude menor do que os Estados Unidos e naquele momento o governo reduziu a meta de resultado primário e conseguiu fazer uma política de demanda que estabilizasse aquele choque que complementasse aquele choque negativo com outro choque positivo por que aquele ajuste foi eficiente naquele momento porque não se colocou em dúvida o efeito daquele ajuste sobre a sustentabilidade da política fiscal de longo prazo a política fiscal brasileira naquele momento era amplamente percebida como sustentável e os níveis de dívidas eram baixos então você tinha o espaço fiscal para fazer aquilo a gente na academia estuda bastante sustentabilidade de dívida e o fato é que a gente não tem uma teoria muito boa sobre qual é o tamanho de dívida ótima que cada país deve ter o que a lição da crise financeira colocou para a maioria de nós que acompanha esse debate é que é adequado você trabalhar com níveis dentro da medida do positivo com níveis baixos de dívidamento para você ter espaço fiscal para adotar as políticas corretas quando elas se fazem necessárias então essa dicotomia de curto e longo prazo ela é importante para a gente entender o momento que a gente está agora no conjunto de políticas econômicas que o governo vem adotando e ao mesmo tempo no debate do ciclo econômico além disso uma reforma fiscal que tem efeito permanente na redução das despesas correntes abre espaço para você melhorar a composição da despesa em favor dos investimentos que é uma uma questão que a literatura também sempre sempre destaca dessa forma a gente consegue absorver de maneira mais adequada as flutuações econômicas sem criar risco de sustentabilidade fiscal para a economia com base nisso o governo encaminhou um projeto de lei complementar que estipula limites para o crescimento do gasto público evidentemente que num contexto em que existe muita rigidez orçamentária a capacidade que o governo tem de cumprir limites de gasto ela é limitada você não tem tanto controle sobre a dinâmica de uma parte da despesa a saída ou a solução para essa questão foi combinar o instrumento o limite para o gasto público com mecanismos que deem mais flexibilidade para o governo que possam reduzir as despesas obrigatórias por isso a gente criou três estágios de maior flexibilidade orçamentária à medida que esse limite é descumprido que estágios são esses? primeiro estágio o governo não pode conceder reajuste real para o funcionalismo nem fazer novas contratações ou reduzir e teria que reduzir cargos comissionados o segundo estágio impede reajuste nominais e criação de novos subsídios o terceiro estágio impediria o reajuste real do salário mínimo e você é obrigado a reduzir benefícios aos servidores então você tem aí uma combinação de uma despesa que reduz que busca reduzir o peso de alguns gastos obrigatórios do governo também com alguma regra de limitação para a despesa discricionária quais são as vantagens dessa regra de gasto de limite para o gasto público primeiro que a discussão sobre o gasto público um limite maior sobre o gasto público maior controle maior efetividade sobre o crescimento do gasto ele reduz a pressão sobre aumento da carga tributária você normalmente tem uma corrida por mais recursos à medida que o gasto vai crescendo quando você controla o gasto público você reduz essa pressão segunda discussão é que quando você tem um limite para o gasto público você foca a discussão nas prioridades orçamentárias que é a discussão que o orçamento tem que fazer você não bota despesas adicionais e depois vê qual é o nível de receita que você precisa para fechar o orçamento você foca a discussão na eficiência da política pública e na priorização que você quer dar naquele orçamento é uma discussão política e técnica ao mesmo tempo por último tem um texto muito bom do Fundo Monetário Internacional sobre a experiência internacional de limites para o gasto em que ele mostra que países que tem limites para o gasto também conseguem ter resultados fiscais estruturais maiores ao longo do tempo no médio prazo então com essa perspectiva a gente acha que consegue melhorar a qualidade do orçamento brasileiro e ao mesmo tempo ter mais instrumento maior governança sobre a condição da política fiscal para exibir resultados primários melhores aqui é só o impacto fiscal uma simulação de impacto fiscal do projeto que a gente encaminhou em 2012 o governo teve um total de despesas de 16,9% do PIB cada estágio desse que eu apresentei para vocês tem um potencial de economia se você ultrapassar o limite da despesa no montante que o estágio 1 pode economizar você aciona só o estágio 1 se você acionar um limite de despesa se você tiver uma frustração de despesa maior um crescimento da despesa maior você aciona o estágio 12 e assim consecutivamente o impacto total da aplicação desses três estágios em 2012 está estimado em 1% do PIB em 2013 o impacto total seria de 1,02 em 2014 1,2 em 2015 ele é menor 0,36 porque o governo já tinha adotado uma série de medidas quando você olha o impacto acumulado de um projeto como esse a gente conclui que ele pode ajudar bastante no controle fiscal do governo se eu tivesse esse instrumento em 2011 e aplicasse o limite do gasto observado em 2011 a gente teria uma trajetória de despesas bastante diferente da observada atualmente o nível de despesa em relação ao PIB poderia ter sido 1,7 pontos percentuais do PIB inferior ao observado quando você joga essa conta no resultado primário a gente teria operado em 2015 muito próximo de um orçamento equilibrado evidentemente que esse projeto não existe uma bala de prata para discussão fiscal você não consegue resolver e nem pretendemos resolver isso com um único instrumento existem outras questões que o ministério tem tratado que o ministério tem conduzido e que são importantes até mesmo para dar sustentabilidade a projetos desse tipo e aqui eu queria elencar algum deles primeira questão é a reforma da previdência acho que o debate sobre o aumento da idade média de aposentadorias no Brasil está bastante maduro a instituição de uma reforma da previdência ela vai ajudar no controle fiscal e ao mesmo tempo ela tem um potencial de gerar crescimento econômico de aumentar o crescimento econômico potencial da economia pelos efeitos que ela gera pelos incentivos que ela gera no mercado de trabalho ela vai gerar espaço fiscal para eu não ter que aplicar aqueles estágios indefinidamente se eu tivesse só o limite do gasto e aplicar aqueles estágios indefinidamente esse projeto não é sustentável tenho que ter outras ações para criar espaço fiscal a aplicação dos estágios é para ser eventual no caso haja algum descumprimento então você tem que tratar toda a radiografia tem que fazer uma radiografia de toda a estrutura de gasto público no Brasil por que a gente não tratou previdência nesse projeto porque a previdência é uma discussão à parte mesmo você está tratando de regras constitucionais você está tratando de direitos adquiridos não cabe numa regra você eventualmente ficar alterando direitos isso aumentaria muito a segurança diminuiria bastante a segurança social que um modelo de seguridade típico tem que oferecer para a sociedade é uma discussão para ser separada realmente e que a gente está fazendo com a reforma da previdência com limite para o gasto que controle as outras despesas obrigatórias do governo e com as reformas dos programas de políticas de emprego a gente já vai ter tratado toda a estrutura de gastos do governo em nível macro evidentemente que também existem outras ações complementares que precisam ser feitas e estão em andamento na equipe do Ministério da Fazenda na equipe do Ministério do Planejamento em parceria com os organismos internacionais o primeiro projeto que está em andamento é a questão do planejamento fiscal de médio prazo foi uma apresentação excelente que nós tivemos aqui na mesa que nos antecedeu é importante você criar programas públicos e avaliar o impacto que aquela decisão vai ter sobre os orçamentos futuros isso vai aumentar o controle fiscal do governo isso vai sinalizar eventuais correções de rota não no momento em que o problema aparecer mas agora quando eles puderem ter sido identificados olhando pra trás também é importante reavaliar os programas que o governo já executa esse mês o governo criou o CEMAP que é a Comissão de Monitoramento e Avaliação de Programas que é um mais conhecido na literatura acadêmica como Spent Review aqui a ideia é fazer uma avaliação dos principais programas do governo ano passado a gente já teve uma experiência nessa linha que ajudou a rever o FIES ajudou a rever o Pronatec um quarto item para se avançar é que além dos impactos fiscais de um programa novo de ter que contabilizar os impactos fiscais de um novo programa no médio e no longo prazo a gente também tem que criar critérios de análise e de acompanhamento para esse programa então a ideia aqui é que cada novo criar uma lei que possa criar critérios estabelecer condições e mecanismos de monitoramento para avaliação daquele programa ao longo do tempo o quinto aspecto que é importante é a transparência a questão da transparência e governança das operações cambiais com impacto fiscal isso aqui eu acho que é importante você tem existe muita transparência sobre a despesa primária sobre a evolução das receitas primárias do governo existe menos transparência sobre ou menos entendimento sobre o orçamento financeiro só para dar um exemplo ano passado do déficit nominal de 10 quase 11% do PIB que a gente teve 1.7 foi relacionado a perda de capital com operações de suado cambial questão de transparência sobre essa questão é extremamente relevante um investidor quando vai tomar uma decisão de aplicação de investimento no Brasil ele não tem obrigação de saber que daquele déficit quase 20% decorreu de uma operação de câmbio que portanto não é um déficit não é um componente estrutural daquele déficit que ele pode ser revisto rapidamente à medida por exemplo que o câmbio valoriza como valorizou nesse ano então avançar nessa questão da transparência na questão da governança dessas decisões eu acho que é extremamente importante para a gente entender melhor o orçamento financeiro e passar maior credibilidade para os analistas que acompanham a evolução dos indicadores fiscais no Brasil por último entra a questão da reforma do Estado a reforma de Estado assim como esses outros projetos também você não tem uma bala de prata é um trabalho de longo prazo que governos têm que fazer é um trabalho de Estado que busca aumentar a eficiência da participação do Estado na economia forma que o Estado se relaciona com os atores do setor privado com as empresas e com as famílias especificamente eu vejo no setor público uma tendência a adotar tecnologias muito intensivas em mão de obra isso gera custo fiscal isso gera ao mesmo tempo muita ineficiência eu acho que é importante a gente avançar em tecnologias que são mais poupadoras de mão de obra a partir da difusão das novas tecnologias de comunicação que hoje já estão disponíveis tem a questão também do Estado regulador de você ter uma postura menos presencial na economia e uma postura mais reguladora mais na linha de desenhar mecanismos de incentivo adequado só para só para encerrar eu sei que teve uma eu não pude participar aqui ontem do seminário mas teve uma mesa sobre a questão subnacional questão subnacional hoje talvez ela seja a questão mais importante que nós temos para tratar a questão mais urgente ela é urgente pela situação em si dos Estados ela é urgente pela própria pelo próprio impacto que a discussão no Supremo Tribunal Federal poderia causar nas contas da União assim como o governo federal precisa garantir instrumentos que deem mais sustentabilidade às contas públicas ao longo dos anos e também precisa de mais flexibilidade no curto prazo nosso entendimento é que essa mesma essa mesma condição se aplica para os Estados vários Estados passaram por uma crise de liquidez muito grande a gente construiu um acordo com os governadores e com os secretários de fazenda para reestruturar essas dívidas e garantir uma viabilidade fiscal de curto prazo mas evidentemente que uma reestruturação nessa linha ela tem que vir com contrapartidas contrapartidas que possam solucionar o problema e garantir que eles não aconteçam novamente pelo menos no horizonte previsível a questão acho que essa semana foi extremamente importante para a gente caminhar numa solução razoável sobre essa questão a decisão do Supremo o voto do ministro relator foi em linha com o que a gente entende que é adequado a solução para essa questão a gente entende que está na aprovação do projeto de lei complementar 257 a discussão que estava colocada ela soluciona um problema de curto prazo mas possivelmente ela cria um risco fiscal de longo prazo muito grande a discussão que a gente tem hoje a necessidade que a economia brasileira coloca para a gente é que a gente tem a capacidade de concordar sobre essas questões fundamentais e ao mesmo tempo apresentar soluções que resolvam o problema e não soluções que criam um risco fiscal maior no futuro muito obrigado muito obrigado Manoel você novamente nos brindou com uma visão de quem está dentro do processo governamental conhece as suas restrições sabe o quão difícil é às vezes como a primeira guerra cada centímetrozinho de avanço já valia muito mas uma coisa eu acho que acontece no Brasil se a gente sair daqui com algum tipo de avanço e eu acho que a gente vai sair porque isso está gerando repercussão a gente já vai ter dado uma contribuição muito importante eu queria fazer a observação sobre três palavras que você citou a questão da previsibilidade das receitas a transparência e a previdência a previsibilidade das receitas é crucial e eu gostaria de lembrar o caso alemão em que vários centros acadêmicos Mannheim lá em Kiel tem o Dennis Knorr depois no IFO tem outras pessoas eles fazem previsões da receita governamental de impostos eles submetem isso em outubro novembro de cada ano ao governo o governo pode aceitar ou não entretanto se ele não aceitar ele tem que explicar porque que os seus técnicos conseguem previsão melhor do que a grande maioria dos melhores centros de economia esse aporte de credibilidade da área não vou dizer acadêmica vou dizer a área próxima academia que trabalha com questões aplicadas é muito importante no momento a gente não como frisou aqui o presidente Carlos Ivan a gente não deve ficar dependendo do nome A ou do nome B a gente tem que criar formas de que haja um debate adequado na sociedade e o sistema alemão há vários outros sistemas apenas esse eu trouxe aqui que me veio à cabeça é um sistema muito interessante porque permite exatamente que haja esse debate através de aporte de pesquisas independente do setor acadêmico e também dos organismos governamentais que trabalham com isso todos interagindo ao mesmo tempo na questão de transparência e previdência você nos traz a mensagem absolutamente crucial que é a mensagem da necessidade de simplicidade de comunicação a gente não pode ficar só a mão esquerda conversando com a mão direita quer dizer no caso por exemplo quando a gente fez aquela grande travessia lá atrás que foi do cruzado para vários planos até o real a professora Tereza se lembra havia um gráfico da evolução dos salários reais que a pessoa recebia o salário aí a inflação comia aí depois subia aquele gráfico foi parar no jornal nacional o jornal de maior visão de todo mundo quer dizer houve uma intensidade uma necessidade de explicar isso porque depois que você explica para a base não é a base de Ipanema Leblon não é a base de todo o Brasil aquilo emerge para o congresso e aquilo vai subindo como a gente tem acompanhado em processos políticos recentes então no caso da previdência por exemplo tem que pegar um caso bem simples dizer para as pessoas olha suponha que todo mundo recebe 100 maçãs durante seus 35 anos de trabalho e suponha que haja um aposentado para cada trabalhador qual é a alíquota que você quer eu quero 15% então tá bom então você vai receber 15 das 100 maçãs se você permitisse o crescimento demográfico e a mortalidade permitir que haja dois contribuintes para cada aposentado uma alíquota de 15 você já vai ter 30 maçãs e assim por diante ah mas eu não gosto de 30 maçãs que salário de reposição horrível é esse eu passo de 100 maçãs para 30 maçãs tudo bem se tem duas pessoas trabalhando para cada aposentado quantas maçãs você quer ah eu quero 80 porque eu ganhava 100 ok então você tem que acordar que a tarifa vai ser de 40% sobre a renda tarifa do da previdência seu filho vai pagar 40% e assim por diante mas é bom mesmo que ele pague porque ele nunca veio me visitar bem tudo bem é uma opção que você tem mas é preciso passar o sistema de repartição o sistema pay as you go tem uma história simples para contar com os parâmetros da relação entre aposentados e contribuintes a alíquota e o salário de reposição essa história é muito simples mas pouquíssima gente tem trabalhado no sentido de passar esse entendimento para a grande população então se acha que o salário de reposição tem que ser 100% e se a relação a nossa relação de pessoas que trabalham para pessoas que que são aposentadas daqui a 20 anos vai convergir para 3 para 1 qual é o salário de reposição que você quer é 60% do salário que você recebeu tinha ganhado 100 maçãs a vida toda quer ganhar 60 maçãs quando se aposentar ok então tem que ser 20 maçãs alíquota e assim por diante então é muito importante passar de uma forma simples essas mensagens eu acho que a sua a sua apresentação dentre várias outras coisas evidentemente eu não vou ter tempo de comentar sobre tudo mas eu acho que as mensagens mais importantes são essas a gente precisa viralizando esse seminário tornando o nosso youtube das sessões passíveis de visualização por uma parcela grande da população mantendo esse fórum permanente na academia que nós estamos mantendo e vamos manter trazendo aqui as contribuições do FMI do Banco Mundial da OECD do IDB e assim por diante manter essa mensagem simples para a gente conseguir evoluir se a gente ficar sem passar a mensagem a gente não vai conseguir a gente vai conseguir convencer uns aos outros que nem é necessário mais mas a gente não vai conseguir chegar nas mudanças que a gente precisa bem eu vou então é em função do adiantado da hora nós temos previsto que nós vamos fazer aqui um pequeno encerramento que eu gostaria depois de chamar algumas pessoas mas antes disso eu gostaria se alguém tiver alguma colocação a fazer que eu faça para que a gente possa a mesa responder a colocação então e não havendo nenhuma colocação nem assim ou não boa tarde desculpe eu sei que todos já estão com fome meu nome é Luiz Fernando Belo e queria dar primeiro parabenizar a organização pela seleção das pessoas que aqui tiveram por toda a inteligência demonstrada especialmente também parabenizar a área logística de quem fez isso quem sabe como já pratiquei é muito difícil você organizar uma coisa tão bem organizada da forma que foi são duas observações uma apesar de toda essa inteligência demonstrada aqui eu trabalhei durante 15 anos da minha vida como gestor de empresa pública e sei que isso aqui é absolutamente fica uma imagem irreal do que é a coisa pública embaixo desse nível de inteligência que a gente está vendo aqui os dois exemplos que eu vou dar são da minha vida e são absolutamente emblemáticos e eu só fiz questão de fazer essa observação porque há muitos jovens aqui e como há muitos jovens aqui eles não vão ser os doutores eles não vão ser secretários de tesouro eles não necessariamente vão ser técnicos do FB eles vão ter que encarar a vida real e a vida real basicamente é a seguinte quanto ao tesouro nacional eu passei um ano discutindo com o tesouro nacional se um determinado gasto gerava déficit acima da linha ou abaixo da linha com técnicos do tesouro consegui demonstrar que não gerava nem acima nem abaixo o técnico me fechou a análise dizendo que aquele gasto jamais renderia ao estado a taxa de juros que o próprio estado paga quando toma dinheiro o que é de uma coisa nós temos pouco tempo e penso que faça em duas sentenças duas sentenças o técnico do tesouro encerrou com a seguinte sentença aqui o que vale a norma e não a realidade e eu perguntei o secretário sabe disso não o secretário só sabe o que eu conto para ele história 1 história 2 o tribunal de contas da união continuando com a política de privilegiar preço preço e preço a máquina estatal vai morrer comprando porcaria porque você não consegue selecionar nada pela qualidade são estruturas infernais caríssimas de fiscalização mão de obra qualificada dos dois lados na fiscalização e dentro das estatais para poder trabalhar com isso quanto dinheiro jogado fora e quanto a previdência uma última observação não existem soluções fáceis para problema complexo a solução do limite de idade é óbvia está na cara tem que ser feita agora o Brasil é um país onde as áreas de recrutamento e seleção não sequer leem os currículos que tem mais de 50 anos ou seja querem convencer a população eu concordo preferencialmente que tem que ter a idade mínima de 65 anos mas é necessário fazer um trabalho de conscientização da sociedade que as pessoas têm saúde e podem trabalhar e tem que acabar com isso antes de implementar porque vai ser o caos social se essa coisa sair se não acabar essa mentalidade é só isso obrigado bem como na verdade foi uma colocação e não uma pergunta eu já dou como respondida não haverá mais tempo para perguntas porque essa se alongou a não ser que seja extremamente curta uma sentença não é um parágrafo não dado dado que no para o Manuel dado que no ano passado foi um ano de queda de vários componentes de demanda agregada que afetaram obviamente o nível de atividade e tendo em vista que o Brasil comparado com os países OCDE e países avançados tem um nível de dívida líquida PIB baixo ainda se não seria o caso de aceitar pelo menos um pouco de déficit público algum tempo talvez um crescimento desse nível de dívida líquida PIB para recuperar o crescimento aproveitando que o FMI está recomendando política fiscal ativa atualmente para o crescimento Manuel seria interessante você também contemplar se puder a primeira colocação do do espectador o que é o que é o que é o que é eu acho que a gente tem que fazer sempre um balanço das coisas a gente tem uma dívida líquida baixa mas ao longo dos anos a gente passou por um processo de alongamento dos nossos ativos muitos dos nossos ativos não são líquidos gradativamente as pessoas começaram a olhar também além da dívida líquida a dívida bruta então quando você olha a nossa dívida bruta ela é um pouco mais alta do que países de renda média ou países emergentes então isso tem causado alguma preocupação de trajetória então acho que tem um balanço um meio termo para ser trabalhado algumas das questões fiscais que a gente tem colocado elas na verdade são questões fiscais mais estruturais inclusive que já eram presentes em debates em ciclos de debates fiscais anteriores e que por conta da situação atual elas estão elas foram reforçadas então acho que é importante também a gente aproveitar esse momento para fazer esses debates e melhorar a relação do Estado com as políticas públicas acho que isso é um processo que a gente tem que fazer de forma permanente só sobre a questão da previdência você colocou uma questão importante qualquer discussão sobre a reforma da previdência primeiro ela incute a ideia da transição então essa questão o conceito de transição aqui ele é extremamente importante para se discutir previdência ninguém vai ter vai sofrer um impacto imediatamente com qualquer mudança agora eu concordo com você que a inserção no mercado de trabalho ela é muito diferenciada em função da idade eu acho que tem muito espaço para a gente trabalhar e criar oportunidades novas para determinados nichos no mercado de trabalho eu acho que essa é uma agenda extremamente importante de buscar um modelo de inserção no mercado de trabalho principalmente para os trabalhadores mais experientes que tiveram algum tipo de problema momentâneo eu acho que essa agenda também é extremamente importante acho que elas não são dissociadas eu acho que dá para trabalhar duas juntas eu agradeço muito as duas perguntas a colocação foi muito importante a pergunta infelizmente nós não podemos abrir para mais comentários em função do tempo que nós começamos com uma hora e 15 peço desculpa se não temos mais tempo uma hora e 15 já atraso essa sessão então eu gostaria de saber se a professora ainda gostaria de acrescentar alguma coisa eu acho que eu disse o que eu tinha que dizer o que eu disse o que eu disse o que eu disse a fiscal política em uma situação de um 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 a path of debt, que, enquanto não é unsustainável agora, pode ser unsustainável no longo termo, se não é correcto. Eu diria que, primeiro, é importante fazer o ajustamento com estrutural fiscal reformas que têm uma long-lasting effect. Eles não são apenas no short run. Segundo, é importante fazer inteligente fiscal reformas. Reformas que maximizam a eficiência e a equipe-feira. Não é fácil. Mas há também muito conhecimento na profissão, muita experiência em diferentes países que há reformas que são growth-friendly, equipe-friendly, e também garantir fiscal sustainability. Eu acho que a grande desafio para o Brasil é a estratégia que sejam esses objetivos e que são consideráveis, com algum tipo de desprezo de pagamento sobre essas reformas. Nós sabemos que isso vai levar tempo. Isso não vai acontecer no ano. Mas, como eu disse antes, um começo determinado e forte é realmente essencial. muito obrigado, professora. Bem, então, nós damos por encerrada esta sessão e eu gostaria, para os comentários finais, cada um, um a dois minutos, de chamar a mesa, representando o IBRE, o meu colega de longo prazo, Wagner Ardeu, que tem feito um trabalho conosco, que nos agrada muito, sempre disposto a enfrentar novos desafios. Gostaria de chamar a mesa também, representando o FMI, o professor Terrier. Gostaria de chamar a mesa o nosso secretário do Tesouro, o Otávio Ladeira, para que façam as suas observações finais e o ministro Wider, também, com todo prazer. Antes de chamá-los à mesa, gostaria de fazer um agradecimento ao José Férez, pelo trabalho que teve também na organização do evento. O nosso querido Luiz Chimura não está mais aqui, mas também é uma pessoa que nós devemos muito. Mas eu vou fazer um pedido a vocês por uma pessoa que eu considero de um extremo valor para o país, que foi a alma deste seminário, que estava nas suas férias com a família o tempo todo, no celular, passando bem, mas já chegou, mas a viagem assim... Eu vou pedir a vocês uma salva de palmas para o José Roberto Afonso. Aplausos. 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 Aplausos.